Se eu já sei utilizar o verbo, eu já crio uma outra, então você acaba triplicando o seu vocabulário. Olha que legal logo no começo, ó, interviewer, quem que é o interviewer? Interviewer é a pessoa que vai entrevistar ela, então no inglês existe algo muito interessante quando eu coloco um sufixo, tá, pra trabalhar um verbo e transformar ele na pessoa quem faz o verbo. Então, por exemplo, adicionamos o er para transformar o verbo na pessoa quem faz aquela ação. Por exemplo, se eu tenho o verbo drive, quem é que dirige? O driver. Se eu tenho o verbo teach, quem é que ensina? O teacher. Eu tenho o verbo jogar, que é player. Isso é um sufixo muito bom pra você aumentar o seu vocabulário, por quê? Se eu já sei utilizar o verbo, eu já crio uma outra, então você acaba triplicando o seu vocabulário. Vou dar mais um aqui, ó, o verbo abrir. Como é que eu falo abridor? Eu falo opener. Alguém consegue dar um exemplo aí? Quem tá aí no Instagram, manda um exemplo aí pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.